Música Habemos Papão Estamos em direto do Vaticano onde o novo Papa acaba de surgir A verdadeira varanda de Bacilica de Sr. Pedro o chefe máximo da Igreja Católica foi muito apaldida pela multidão O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento XVI A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu o fumo branco pela chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto Música